Obrigado por virem-se, por aceitar o concerto de hoje. Portanto, se não me verem bem, apesar de estar muito vivo, não é porque a música do Marco Couto Orbeiro, realmente, foi o Zé Desmar. Já sabem que estamos a fazer o Dia Internacional de Música, a celebrar o Dia Internacional de Música, a fazer o trabalho, evidentemente. Amanhã, ainda, também, fazemos música, com Trinta Águas no Comédio, que é uma visita que há para todas as dez pessoas ao Museu Romântico, e vão encontrar águas com o caminho, uma na capela, duas na sala de salão de baixo, o quarto da sala das picadas, o país lá. Depois de uma aventura, as visitas vão ser todas diferentes. Agora, vamos ouvir jazz, aqui no Colocer dos Biscotos de Falso de Mão, o resto dos nossos músicos excelentes que estão a colaborar com nós, e que são os quatro, que vão dar uma parte, todas as cães. Vamos apresentar, que é o Salmaná aos outros nomes, e eu não tenho certeza, porque o que dizemos é preferível, para todos nós sabemos os primeiros. Nós temos aqui, neste Palacete dos Biscotos de Falso de Mão, que é popular, porque todos estes conceitos, como bem dizer, foram feitos como património municipal, património e cultura, digamos assim, bibliotecas, museus, dos palacetes, no Arquivo Municipal da Casa do Enfente. E convidei sempre os expertos e responsáveis a explicar qual é o seu trabalho para nós sabemos, e por isso convidei também o Dr Pedro Sampaio para em dois minutos ir a conseguir entrar. Os presidentes, os dois jovens neste dia, a nossa estafa, boa estafa, Pedro, dizer-se claramente? Sim. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado por ter vindo a este oitavo, por exemplo de hoje, e décimo segundo, do Dr Rodrigo Nacional, do Dr Pedro Sampaio da 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 Sampaio. Primeiramente, dos círculos e monumentos, e conto recentemente, que aliás ainda decoro, hoje se terminaram e também junto, as jornadas europeias do património. Portanto, digamos que esta semana é uma semana culturalmente bastante forte, que tem corrido, eu julgo, de acordo com aquilo que a cidade merece e com aquilo que os nossos habitantes, os nossos cidadãos, também de certa forma vão exigir. Isto palacete é bom, por exemplo. Isto palacete aqui, isto palacete é onde, teoricamente, funciona aí da Direção Municipal de Cultura, tem uma parte de serviços administrativos, mas tem também dois espaços, ou três espaços, ou quatro, sim, bom, mas dois, três espaços, ou três espaços, tem um banco de materiais, é uma reserva museológica de afilestos, de estruturas, de varandas antigas, placas malíquicas, tudo aquilo que são sinais e tem de memórias do Porto. Tem a pabineta de unismato, com uma coleção de moedas das mais completas e das mais valiosas que há em Portugal, tem uma sala de exposições temporárias, mais abaixo, e tem aqui pela casa um quarto que não tem Carlos Alberto, tem vários outros pequenos como nós que merecem a visita, mais detalhada, fora da meia, este momento, destes espetáculos. Obrigado, peço-me bem, e vos mentes. Isto palacete é uma coisa muito importante, que é uma coisa que entrega-se à minha educação. Boa noite. Muito obrigado. Eu não quero acabar com a internação de cobertura, que vai praticamente, mas quero começar de um certo lado. Boa noite. Há uma coisa que nós podemos ainda dizer-vos, é que este espaço é um belíssimo espaço das exposições. que nós temos aqui uma exposição magnífica, uma extensão da Penalpilma de Savelera, e no dia 22, dia 20 e 22, estamos agora à frente, temos inaugurado uma exposição chamada O Verdadeiro Falso, que é um exemplo de falsificações das Polícias Judiciárias do Porto, que devem estar falsificados, que ficaram na rede, repetidas pela Polícia Judiciária e não ficam visentes da exposição da Penalpilma de Obriga, e vamos fazer uma expressão de caráter pedagógico, mas muito interessante da exposição, que já foi organizada há dois anos, mas nem se foi fechada, mas por isso que agora não podemos ver o mundo por aqui. Temos, pelos nossos concessores destino, a presença de dois atores, hoje vamos ter mesmo os dois aqui à noite, para dizer um poema, neste caso dois poemas de altos portugueses, o poema de portugueses tem a ver com música. É o Físico Mírico Brito, e é o Pedro Pedro Melo. Estou a dizer bem, Pedro Almenta, Jorge Mal, o Paulo Pei-Vosso, e depois o DGF. E obrigado a todos por terem aqui, desejo-vos a todos um bom concerto, um bom guia-da-vós que amanhã a conversar, por se quiserem, e obrigado por terem aqui. O músico procura pisar em cada verso, o canto disperso na luz, na água e no vento. Porém, luz, vento e água variam riso e marco, de momento a momento, e em vão a área dos dedos se eleva. Não traduz os súbditos segredos escondidos no vento, das águas e da luz. A música derrama-se no corpo terroso da palavra, inclina-se no mundo em mutação do poema. A música derrama-se na bagagem e memória do sangue, o caminho do sol, lume e cume de palavras fluídas. A música derrama-se como um rio de lava por si mesmo criado, lágrima endurecida onde cabe no mar e a morte. Olá, não sou um dos quatro, é um do quarto. Não se pode falar muito, não se pode falar muito com a música. Obrigado. 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 Obrigado.